A minha colheitadeira vale o dobro da tua pós Ei, playboy, os caipira também pode No pasto tem mil novilha e na garagem uma dot Ei, playboy, os caipira também pode A minha colheitadeira vale o dobro da tua pós Ei, playboy, os caipira também pode No pasto tem mil novilha e na garagem uma dot Ei, playboy, busca a inspiração e vai